Saudações, delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou Caio Nobre e hoje eu não estou aqui com meu querido Alanis mais uma vez porque neste vídeo nós vamos trazer um compilado pra vocês de todos os Brutalities do Spawn no Mortal Kombat 11. Cara, sim, são 10 Brutalities no total pro personagem aí, pelo menos até o momento, né? Porque normalmente eles costumam adicionar novos para os personagens como aconteceu com os personagens clássicos aí que vieram no roster. Mas por enquanto são todos esses que nós iremos mostrar para vocês aqui. E antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa para poder ficar esperto. E vem com a gente, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, está aparecendo aí para vocês o meu Twitter e o meu Insta, logo em seguida do Alanis. Então vamos lá e fiquem com esses Brutalities fantásticos, cara! Brutality! Estarei esperando o Spawn wins! Brutality! Outra alma para a Malebolgia! Spawn wins! Brutality! O Inferno está te esperando! Spawn wins! Finis her! Brutality! Outra alma para a Malebolgia! Spawn wins! Brutality! Outra alma para a Malebolgia! Spawn wins! A morte lhe cai bem. Spawn wins. Eu estarei esperando. Spawn wins. Eu estarei esperando. Spawn wins. Brutality. Eu estarei esperando. Spawn wins. Eu estarei esperando. Outra alma para a Malebolgia. Spawn wins. E aí meus amigos. Eu estou de volta aqui. Para poder dar aquele recadinho. Como de praxe no final do vídeo. Se vocês curtiram todos esses Brutality aí. Deixem aqui na seção de comentários. Quais foram mais legais para vocês. Entendeu? Se vocês se divertiram. Se teve algum ali. Que vocês acharam bem fraquinho. Alguma coisa do tipo. A gente vai adorar ver a opinião de vocês. E não se esqueçam novamente. Deixar o seu like embaixo. Escrever no canal. E ativar o sininho. Para não perder uma notificação. Para os próximos vídeos meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se deu uma olhada. Poupinha esquerda e direita. De cada um de vocês. Até mais. E fomos sem molandes. Tchau. 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 Tchau.